Aulas de Power Yoga toda segunda-feira às 16 horas aqui na Rupu. Se é a sua primeira vez nessa aula, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Envie essa aula pra alguém, compartilhe. E essa aula vai ficar gravada pra você praticar quantas vezes quiser. Nossa aula de hoje de Power Yoga vai ter uma duração de mais ou menos 30 a 40 minutos. Então já põe o tapetinho da Rupu. Se prepara que a gente vai começar agora. Eu vou desativar os comentários da live durante a transmissão da aula. Mas muito obrigada a todos que estão aqui, que estão enviando coraçõezinhos. Muito obrigada por estarem entrando. E a gente se vê aqui no tapetinho. Mas a live fica gravada. Se não puder fazer agora, é só entrar aqui depois no Instagram da Rupu. Lá na IGTV. Você vai ter acesso a todas as aulas. E tem uma lista exclusiva das aulas de Power Yoga. Se você gostar dessa modalidade, pode entrar aqui depois e praticar todas as aulas de Power Yoga comigo. Gratidão a todos que estão aqui entrando, enviando seus coraçõezinhos. Eu vou desativar os comentários agora. E no final da aula, se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no meu Instagram. Que está aqui no título da live, Yoga com Carolina Underline. Que eu tiro todas as suas dúvidas, te dou mais informações sobre essa modalidade. Ou se você quiser continuar praticando Yoga Online ou Power Yoga Online, é só vir falar comigo. Vamos lá? A gente vai começar hoje uma costura sentada de pernas cruzadas. Se você preferir colocar um bloquinho, uma alofadinha. Algo para levar um pouco no nível dos seus quadrinhos, para ficar um pouco acima dos seus joelhos. Se acomoda. E se você for confortável para você a costura da meia lotus, eu vou te convidar a fazer a meia lotus hoje. A gente começa a meia lotus com uma das pernas por cima, provavelmente a esquerda. E no final da aula, você troca para compensar as duas pernas, ok? Mas, encontre a costura que for mais confortável para você hoje. O importante é você sentir os dois riscos bem apoiados no chão. E começar a perceber o alinhamento de todas as suas vértebras. Desde a região aqui do seu quadril, até a região dos seus ombros. E depois, o alinhamento das vértebras da sua coluna cervical, até o topo da cabeça. Então, estamos as mãos para baixo, por um momento. E toca o desivindicador, a ponta do desivindicador, na ponta do polegar. Seu diário é um real. Porém, virado para baixo, vai trazer um pouco mais de introspecção. Fecha os olhos por um momento. Inspira grande pelas narinhas. E exala pelas narinhas. Apenas por um momento, observe a sua respiração hoje. Observe o fluxo do ar de cima para baixo. Na inspiração, o corpo vai enchendo até os pulmões. E exalando esvazia, levando o peito lá para dentro. Relaxa bem os seus ombros. O topo da cabeça em direção ao céu. Relaxa o zôo, os seus quadrilhos e os seus joelhos. Pálpebras, espaço entre as sobrancelhas e mandíbula descontraídas. E rintonia com o novo ciclo lunar, a lua nova. Traz agora uma intenção no seu coração. Uma energia, um sentimento que você queira potencializar e cultivar ao longo da sua semana. Ou se você já tem o seu sancal. Ou se você quer parar o momento e pensar no seu novo sancal agora. Esse é o seu momento. Encontra a sua intenção no seu sancal. Ou aquilo que você quer potencializar. E cultivar. E transbordar direito para fora. Encontra a sua intenção no seu sancal. Inspira profundo três vezes. E após a terceira exalação. Transborda as mãos juntas em frente ao peito. Vamos repetir três vezes o mantra OM. Inspira profundo. OM 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 Inspira profundo, exala profundo, abre os olhos devagar. Vamos começar movimentando os ombros. Lega os ombros para cima na inspiração, exalando para trás e para baixo. Faz mais três vezes esse movimento. Inspira. Exala. Mais uma vez, inspira. Exala. Na próxima inspiração, os braços agora estão para frente e para cima. E na exalação, para trás e para baixo. Mais três vezes. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala. Deixa a mão direita no chão. Sol o braço esquerdo, a mão. Inspira. E solta. Para o outro lado. Mão esquerda no chão, só o braço direito. E solta. Agora, sabe os dois braços na linha das orelhas. Cresce. Palmas das mãos se tocam. Olha para os seus polegares. E exala. Exala as mãos frente ao peito. Leva o seu queixo em direção ao peito. As mãos lá na sua perna. Solta o ar profundo. Ainda com a cabeça baixa, faz um leve movimento de não. Como se estivesse desenhando um colar no pescoço, com o seu queixo. Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. Vamos fazer dois círculos para cada direção do pescoço. Na inspiração, o pescoço sobe. E exalando, desce. Mais uma vez. Inspira. Mantém lá embaixo na exalação. Troca a direção. Inspira para o outro lado. E exalando, desce. Inspira. E exala. Queixa no peito. Solta o ar profundo. E desgraça e desenrola as vértebras do pescoço. Olhando para frente. Solta os braços na linha das orelhas. Inspira grande. Torce o seu tronco para a esquerda. Mão direita na perna esquerda. A mão esquerda lá atrás. Uma pequena torção. Aqui com o peito para o lateral. Solta bem os ombros. Exala profundo. E devagar, volta. Se a sua perna esquerda estiver por cima, então agora põe a perna direita. Se não, mantenha as pernas cruzadas. Sobe os braços, inspirando. Torce o tronco para a direita. Mão esquerda na perna direita. Mão direita lá atrás. Torce o peito para a direita. Relaxando os ombros. Colo na ombro. Respira. Volta devagar e respira grande. E exala pelas laterais. Vamos ficar em pé. Em pé, você vai chacolhar um pouquinho as pernas, os braços. Soltar aqui as tensões do seu regia. Afasta um pouquinho as pernas, uma alegria maior que o seu quadrilha. Leve os braços para frente e abaixo de o palinho. Joga eles lá para trás e eles voltam para frente no impulso. Soltando bem os ombros. E agora balança de um lado para o outro. Os braços continuam bem pesados. Levanta um calcanhar por vez. Dobrando os joelhos. Soltando bem o ar. Exalando profundo. Muito bom. Inspirando os braços sobem. Palma das pães e tocam. Olha para os polegares. Exalando, leva o corpo para frente e para baixo em lutanássia. As pernas estão bem apostadas. No meio do largura do seu tapete. A gente está só aquecendo. Segura os seus cotovelos. Balança de um lado para o outro. Olhando entre os joelhos ou para o seu ombro. Solta o ar profundo. Inspira grande. Na exalação, os braços caem em direção ao chão. Solta bem a cabeça. Dobre os joelhos e volta desenrolando devagar. Véterna por ventre. Ombros para trás e para baixo. Vem na frente do seu espaço, se você ainda não tiver. Os pés podem estar passados no aluno do seu quadril. Outra, dois pés vão se tocar. E deixe um espacinho para os seus calcanhares. Encaixa o quadril. Encontre a postura da montanha. Saco é inserido. Ombros para trás e para baixo. Pola as mãos abertas olhando para frente. Jogar na linha do horizonte. Tadasana, postura inicial. Expira profundo pela narina. Exala pela narina. Encontrando e ativando a sua respiração lojana. Expiração vitoriosa. Você vai sentir o ar passando por trás da garganta. Você vai escutar o som da sua respiração como se fosse o sopro do mar. Abrindo bem as narinas. Olhos abertos. Olha para o ponto fixo. Na próxima inspiração, os braços sobem no Diva Rastasana. Olha para os polegares. Exalando, leve o corpo para frente e para baixo em Uttanasana. Olhando para os seus joelhos ou para o umbigo. Deixe o topo da cabeça bem pesada em direção ao chão. Na próxima inspiração, aro da Uttanasana. Corpo em L. Afasta os ombros da teremia. Cresce, leve o peso do corpo um pouquinho mais para frente. E exala em Uttanasana. Mais uma vez. Inspira a Uttanasana. Se for confortável para você. Põe as setinhas das mãos no chão. Alonga a coluna. Exala a Uttanasana. Palma das mãos no chão. Pé direito. Passe o ego atrás. Postura do corredor. Põe embaixo dos ombros. Alonga bem a perna de trás. O calcanhar não vai chegar no chão. Ele é como se ele quisesse chegar no chão. Seu joelho esquerdo vai estar ligado com o tornozeiro esquerdo. Abre o peito. Afasta os ombros das orelhas. Respira. Na inspiração, salve os braços. Postura da crescente. Aqui você vai cruzar os seus polegares. Polegar direito por trás e esquerdo. Entrelaça e faz uma força como se quisesse puxar os polegares de um lado. Um treino desentelaça para o outro. E essa força, você vai sentir os seus ombros se afastando, o peito abrindo. Não deixe o joelho da frente desalinhar. Se a distância for muito para você, aproxima. Inspira profundo. Mantenha aqui os dedos entrelaçados. O joelho de trás. Vai até o chão exalando. Inspira e estende. Exala dois. Inspira e estende. Exala três. Inspira e estende. Exala e mantém. Sobe os braços lá em cima. Palma das mãos se toca. Exala, palma da mão frente ao peito. Muito bom. A sua mão esquerda, ali por dentro da sua coxa esquerda. E a mão direita lá para trás. Já não muda. Polegar indicador se toca. Faz as duas mãos. Abre bem o peito. Olha para o seu polegar de trás e inspira. Exala. A mão estrada ali por baixo. E depois lá para cima. Inspira grande. Palma das mãos se toca. Olha para os seus polegares. Exalando. Traz as duas mãos frente ao peito. Olha as duas mãos para o chão. Põe embaixo dos seus homens. Tire o joelho de trás do chão. E leva a perna frente e para trás na postura da trancha. Chaturana. Inspira profundo. Exala. Prancha abaixo. Chaturana. Adandasso. Inspira. Urdhivamunca. Ou bujangasso na postura da cobra. Abre peito. Faça ombro das orelhas. Exala. Abre o muro. Cachorro. Eando para baixo. Respira. Três. Olhando para os joelhos ou para o umbigo. Dois. Olha entre as mãos. Leva o pé direito entre as mãos. Alinha a joelha direita com o tornozelo. Calcanhar de trás como se quiser chegar no chão. Abre o peito. Estende bem a perna de trás. Peito e quadril parada no chão. Na inspiração, sobra os braços. Ante a reação na crescente alta. Inspira. Exala. Interlace no outro polegares. Agora, o direito para frente e o esquerdo para trás. Abre bem. Afastando os ombros do pescoço. Juntando as escápulas. Respira. Inspira. Exalando o joelho esquerdo. Vai em direção ao chão. Inspira e estende. Exala. Dois. Inspira e estende. Exala. Três. Inspira. Exala. Quatro. Expiração de ar. Inspira. Exala. Mantenha. Mão direita vem na parte interna da coxa direita. Já nem a mulher. Mão esquerda lá para trás. Também já nem a mulher. Olha para o seu polegar esquerdo. Inspira. Três. Dois. A mão que ela atrece é por baixo. Inspirando os dois braços sobrem. Palmas das mãos se tocam. Exala. Palmas das mãos no chão. Postura na trancha. Já preencha. Inspira. Exala. Prancha abaixo. Inspira. Lúdiva muca. Ou abro muca. Ou Lujangasana. E exala. Abre muca. Se você quiser pular essa parte da prancha, pode tirar do pó do muca, ok? Mas você deve desafiar um pouquinho. Tenta manter ali a prancha. Fazendo a cobra. O flow completo. Olha para o seu umbigo ou para os joelhos. Respira. Força no quadril para subir. E devagar, olha entre as suas mãos, saltando, ou um pé de cada vez entre as mãos. Inspira. Urdhivastasana. Abre. Urdhivastasana. Inspira grande. E exala. Adaltanassana. 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 Adissou o sordo. Olha para os seus joelhos. Relaxa bem. Muitas aulas em seguida, professor, às vezes, ficam meio confusas, hein, gente? E na inspiração, sobe. Agora sim, o de Mastasana. Exala. Falta da mão frente ao peito. Muito bom. Aqui, a gente vai praticar uma postura de equilíbrio. Traz o joelho direito em direção ao peito. Abraça o joelho direito. Sola para a esquerda, bem apurada no chão. Segura a perna direita com a mão esquerda. E abre o seu braço direito lá para trás. E aos poucos, vai levando o seu olhar para o polegar de trás. Inspira. Sobe o seu joelho. Arrabe bem o peito. Dois. Vamos transitar essa postura para a postura da crescente. O braço vem para baixo e para cima. A perna direita vai lá para trás. Inspira, já é assim. A gente vai transitar para a postura da crescente. Para a postura de cima, os peixes em pé. Inspira. Exala. Inspira. Exala, desce. Inspira. Exala, transita. Inspira. A mão vem lá para trás. E sobe. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira, abre. Exala. Crescente. Mantém. Joelho de trás no chão. Crescente e baixa. Vamos torcer. Mão direita na parte de fora da perna esquerda. E a mão esquerda lá para trás. Respira. Três. Dois. Traz as duas mãos para o chão. Prancha ou vai direto para o coxão olhando para baixo. Inspira. Exala. Prancha abaixo. Inspira. Urgivamukha ou pujangasana. Exala. Ardhanasana. Respira. Três. Olhando para o umbigo. Se possível. Ou olha para os seus joelhos. Dois. Olha entre as mãos. Saltando ou caminhando os pés entre as mãos. Inspira. Ardhanasana. Agora sim. Exala. Ardhanasana. Inspira. Inspirando. Divacar. Se a palma das mãos se toca. Exala. Palma da mão frente ao peito. Chama assim. Solta os braços. Fazer o outro lado. Fazer para cá. Para ficar mais fácil a visualização. Joelho esquerdo em direção ao peito. Apertou. Equilibrou. Sola do pé direito no chão. Segura o joelho esquerdo com a mão direita. Abre o braço esquerdo lá para trás. E devagar desvia o seu olhar para trás. Respira. Se for muito, continua olhando aqui para a lateral. A gente vai tramitar para crescente. Inspira. Exala crescente. Inspira grande. Exala. Sobe a perna. Equilíria. Leve o braço lá para trás. Inspira. Braço para baixo e para cima. Exala. Alí. Inspira. Exala. Transitou. Segurou. Braço lá para trás. Inspira. Exala. Equilíbrio. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma vez. Inspira. Exala. Torce. E volta para crescente. Inspirando. Põe o joelho de trás no chão. Vamos dar de lado para vocês verem melhor. A sua mão esquerda vem na parte externa da coxa direita. Já é na mudra. E a mão direita vai lá para trás, torcendo. Respira. Três. Dois. A mão vem para o braço e para cima. Inspira. Cresce. Exala. As mãos para o chão. Prancha. Estende as duas pernas. Alinha por embaixo dos ombros. Mantém. Três. Três. A gente vai virar na prancha lateral. Leva os dois pés para a esquerda. Se precisar, afasta um pouquinho os pés. Ou a perna direita por cima da esquerda. Alinha o seu ombro com o punho de baixo. A mão pode vir aqui no seu quadril. E depois o braço sobe. Se for muito para você, os dois pés no chão. Se continuar sendo muito para você, o joelho de baixo no chão. Ok? Encontra a sua variação. E aos poucos vai se desafiando. Respirando. Três. Dois. Prancha. Chakurani. Respira. Troca para o outro lado. Prancha lateral. Abre. Faz a mesma operação que você fez para o outro lado. Três. Se for com as suas pernas, com o joelho no chão. Dois. Volta para a prancha. Cachorro pegando para baixo. Descansa. Respira. Olhando para o umbigo ou para os joelhos. Abre bem. Respira grande. Exala grandes joelhos no chão. Mãos no seu quadril. Aqui a gente vai fazer de uma maneira dinâmica. A postura do camelo. Os traçam. Joelhos e aposentados na largura do seu quadril. Então vamos lá por etapas. Ok? Se você sentir qualquer encontro na sua lombar, para na postura da criança devagar e descansa. Ok? A gente quer fazer bem devagar. Então primeiro vamos fazer lateralmente para ganhar um pouco mais de flexibilidade e mobilidade nessa região. Então se essa postura para você é desafiadora, essa versão vai te ajudar muito a chegar na postura. Calcanhares altos primeiro. Tem mais uma altura menor para onde a gente chegar, para a gente conseguir focar aqui na abertura dos quadrinhos. Você vai trazer o seu corpo todo para a direita. Ó. Torceu o quadril para a direita. Olhe lá para o seu calcanhar direito e vai caminhar com a mão. Se só pedindo a mão chegar, ok. Continua fazendo o corpo para a direita. E sobe o braço esquerdo para cima. Chegou aqui, estou ok. O quadril vai lá para frente e a mão vai descendo um pouquinho, agarrando o seu calcanhar com a mão direita. Continua o quadril lateral. Abre o peito. Aos poucos o quadril sobe mais e o peito sobe. Respira. Três. Dois. A gente vai desmontar igual no entorno. O quadril vem para trás, o corpo vem para frente e volta lateralmente para frente. Ok? Vamos fazer agora de maneira dinâmica cinco vezes. Torce o quadril para a direita e inspira sobe. Exala, volta. Quadril para trás. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira cinco. Mantém. Três. Dois. E volta devagar. Senta no seu calcanhar e descanso. Sente como calma, vai. Fazer para o outro lado para ficar mais fácil a visualização. Sobe nos seus joelhos. A gente vai incomodando os joelhos. Protege com uma bofadinha ou dobra o tapetinho, ó. Fica bem fofinho, ok? Mesma coisa. Torce o quadril para a esquerda. Calcanhares altos. Vai levando as suas mãos lá no calcanhares esquerdo. Torcendo bem o quadril. Abrindo o peito. E depois o braço direito sobe. Desce o quadril um pouquinho em direção aos calcanhares. Peito para frente. E estende. Ok? A gente vai sair e entrar na postura dessa maneira. Torce o quadril para a esquerda. Inspira. Exala. Volta. Inspira. Exala. Descende os quadrilhos, ó. Inspira. Volta para frente. Exala. Inspira quatro. Exala. Inspira cinco. Exala. Esquenta nos calcanhares. Descansa. Postura da criança. Afasta bem nos joelhos. Deve a testa lá no chão. Balança um pouquinho o quadril de um lado para o outro. Se essa versão lateral do camelo, da Ostrasana, já foi bem desafiadora para você. Você sentiu bastante o quadril e o lombar. Você pode repetir essa mesma variação. Ou ficar aqui na postura da criança mais tempo. Se você sentiu que aqueceu, mas não foi tão puxada para você essa versão, eu já vou fazer a Ostrasana completa. Se precisar, volta para a postura da criança devagar e fica aqui relaxando, ok? Se suas lombares, quando eles estiverem ok sem nenhuma dor, Buda, afasta os joelhos. Primeira versão. As suas mãos podem vir aqui atrás da sua lombar. Um pouco mais para baixo. E vai empurrar o quadril para frente. E quanto mais você aproximar os seus cotonelos lá atrás, mais os ombros se afastarem das orelhas, mais a amplitude você vai ter na sua coluna. E vai manter aqui olhando para cima, respirando. Calcanhares altos. Primeira opção. Eu vou lateralmente, ó. Já fui com o quadril para frente, lateralmente, seguro. E depois vou voltando devagar e levo a outra mão. Pode ser que meu quadril venha para trás. Agora eu quero levar o quadril lá para frente. Quanto mais aproximar as escápulas, mais espaço eu vou ter para alongar. Sem deixar a cabeça cair. Respira. Se tiver ok para você, você pode deixar os canais mais baixos. Três. Dois. Para sair, você pode sair lateralmente também. Um pouco mais seguro. Desce os quadrinhos. E senta. Balança. Devagar. Relaxa. Solta bem os braços, os quadrinhos. Exala profundo. Um. E devagarinho. Leva as palmas das mãos no chão. Aproxima um pouco os joelhos. Desce o pé no chão. Abre a boca da sua nasce na cachorra, olhando para baixo. Alonga bem. Leva o quadril lá para cima. Abre o peito. Olhando para o seu umbigo, respira. Cinco. Cinco. Quatro. Três. Dois. Joelhos no chão. Senta. E leva as pernas na sua frente. E vem. Aqui a gente vai fazer a postura do senhor dos peixes sentado. Primeira variação. Joelho esquerdo próximo ao peito. Abraça. A perna direita estendida. Ou você pode traçar, entrelaçar. E com a perna esquerda por cima da sua perna direita. Aqui, primeira variação. Abraça o seu joelho esquerdo com o braço direito. E a mão esquerda vai lá atrás. Ou braço estendido. E você faz a mesma variação que a gente fez antes. Djamia mudra. Olhando para o seu polegar de trás. Sem funcionar o pescoço. Segunda variação. Cotovelo frente a forte. E externa da sua coxa. Empurra. Faz Djamia mudra aqui. A sua mão pode estar aqui no chão. Ou Djamia mudra lá em cima. Põe aqui para ter mais força no braço. Que está aqui na sua perna. Para abrir mais o peito. Terceira variação. Então, a sua mão pode dar a volta. E ela vai chegar aqui na parte interna da sua coxa direita. E você vai olhar sobre o ombro de trás. Respira. Três. Dois. E volta. Devagar. Troca. Pernas que estende. Faz a mesma variação. Se ficou aqui. Ou se vê com a perna por cima. Mais importante. Estende os dois isquios no chão. A mesma coisa. O braço pode abraçar a perna. E eu vou só com a mão lá atrás. Sentir que tem abertura. O cotovelo vem para a parte interna. Abre o peito. Se eu estou aqui arredondando a coluna. Volta para essa apreensão. E abre o peito. Eu tenho que empurrar a perna com o meu braço. E trazer a mão lá para trás. Já é molhada. O braço pode ficar aqui. Posso estender. Ou vir aqui. Buscando a parte interna da minha coxa esquerda. Da perna que está estendida. Olhando sobre o ombro direito. Respira. Três. Dois. E volta devagar. Dobre os dois joelhos. Deita com a sua lombaia e as capulas no chão. Abre os braços em cruz. Os pés estão afastados. Os joelhos também. Vamos fazer uma versão dinâmica. Inspirando. Exala. Os dois joelhos caem para a direita. O olhar vai no braço esquerdo. Os joelhos não se tocam. Inspira. Volta. Exala. Caem os joelhos para a esquerda. Olha para o braço direito. Inspira. Exala. Dois. Inspira. Exala. Do outro lado. Inspira. Exala. Três. O tempo que dura é a sua expiração. Ok? Inspira. Volta. Exala. Torcendo. Mais uma vez. Inspira. Volta. Exala. Torce. Inspira. Volta. Exala. Torce. Inspira. Volta. Traz os dois joelhos em direção ao peito. Aperta um pouquinho. Relaxa bem as escápulas e a lombar no chão. Respira profundo. Muito bem. Tenha as mãos embaixo do seu quadril. Sobe as duas pernas em direção ao peito. Se você quiser colocar as pernas na parede também, faz cinco respirações com a perna na parede. É o mesmo benefício. Ou com suas mãos embaixo do seu quadril. Ou com as mãos ao lado. Terceira opção, a gente sobe para limpar e ficar caramba. Se você já faz invertida. Se você não faz sem invertida, nunca praticou como o professor fez em sua mente, talvez você faça essa variação. Até você se acostumar e ganhar mais força no seu abdômen. Aqui o importante é a gente não deixar o queijo chegar no peito, abrir bem o peito e não deixar o peito ir para cervical, o pescoço está solto. Nessa versão, ou você pode pressionar a caça, para a vela, também, se você já faz a postura. O pé lá em cima, respira profundo. Se você estiver aqui comigo, traz o seu joelho direto em direção à testa. E a perna esquerda sobe lá para o céu. Talvez se entrelaça os dedos das mãos, sem deixar o peso na sua cervical. São os ombros que estão segurando o corpo. Respira três. Dois. E vai trocar. Perna direita sobe, joelho esquerdo na testa. Sobe bem essa perna para alinhar o quadril com os ombros. Três. Dois. Muito bom. Volta as duas pernas lá para cima. Se precisar, segura de novo aqui. Atrás das suas costas, no meio das costas, se possível. Inspira grande. Exala, vai voltando devagar. Elas pernas lá para trás, como se fosse na postura do arado. Deixa o quadril ficando pesado. E volta com as pernas estendidas. Inspira. Todos juntos e exalando. As pernas vão para o chão. Força no abdômen embaixo. Não deixa a perna tombar. Chegou no chão, afasta os pés. Relaxa bem. Pernas e braços. Acomoda as escápulas no chão. As pernas afastadas. Braços afastados do corpo. Respira. Duas maneiras de compensação. A gente pode compensar com os joelhos dobrados ou estendidos para a postura do peixe. Deveu o que é mais confortável para você hoje. Os joelhos dobrados, as mãos vão voltar de novo aqui embaixo do seu quadril. Os cotovelos bem por dentro. Bem por dentro. Vai empurrar o topo da cabeça para o chão. Só se você fez a invertida sobre os ombros, você precisa fazer o peixe. Se você não subiu sobre os ombros, pode ficar em chavás. Ou se você quiser fazer a postura do peixe gravaticar e tentar, vem aqui com a gente. Topo da cabeça no chão, cotovelo empurrando o chão, peito lá para cima. E depois estende as pernas. Respira. Cinco. E puxa ambos os cotovelos. Quatro. Três. Dois. Desfaz. E encontra agora a sua chavás. Na altura de descanso final. Espalha bem o corpo no chão. Afasta os braços do corpo. Afasta as cairnas do corpo. Inspira grande pela nariz. Exala grande. Exala grande. E agora, sem controlar a sua respiração, apenas observe o movimento do ar entrando e saindo do seu corpo. O rosto relaxado. Espaço entre as sobrancelhas relaxadas. Mandíbulo, abraços e pernas. Sentindo o corpo deitado, derretendo, pesado em direção ao som. Entregando para a terra toda a energia utilizada, células mortas. A cada exalação, tudo aquilo que o teu corpo já não quer mais, aquilo que ele já não precisa. E aquilo que o teu corpo já não quer mais digerir, vai embora. E volta para a terra. Tirando aquilo que o teu corpo não precisa para criar espaço. Espaço para o ar entrar. Espaço para a energia vital circular. Espaço para as inúmeras possibilidades à sua frente. Tanto ainda no dia de hoje, quanto ao longo da sua semana. Observa a respiração. E observa tudo o que está acontecendo da sua pele para dentro. Mente e corpo em equilíbrio e sintonia. Mente e corpo em equilíbrio e sintonia. Inspira e exala profundo. Seu próprio tempo, vai movimentando o dedo nos pés, das mãos. Braços e pernas encontrando a qualquer movimento que o teu corpo te peça agora. Hum. E quando se sente de pronta, rola para o lado direito em postura fetal, descansando a cabeça no braço. Encontra a segurança do seu aconchego e da sua própria companhia. Sem pressa, usa as mãos e os braços para empurrar o chão e encontrar a sua postura acertada de pernas cruzadas. Se você fez a meia-lótus, agora põe sua perna direita por cima e faz o rosto para você se sentir compensando. Aqui na sua postura de pernas cruzadas. Encontra o alinhamento de cada uma das suas vétalas. Os ombros relaxados. Traz as palmas das mãos para cima. Faz o diário mudar. Polegar e ponta do polegar e o indicador se toca. Coloca os ombros bem relaxados e os falhos. Relaxa o rosto. Olhos fechados. Inspira e exala pelo nariz. Observando os efeitos da prática no seu corpo físico e mental. Consciente de capacidade nos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. Vamos repetir três vezes a palavra Shé. Inspira profundo. Shanti, shanti, shanti. A alma das mãos se toca em frente ao reto. Que haja paz e amor para todos os seres em todos os lugares. Que eu seja instrumento da paz. Que eu leve a paz. Que eu cultivo a paz. De dentro para fora. Inspire profundo. E exala em reverência. Namastê. 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 Amando a todos um ótimo feriado. Obrigada a você que está aqui. E se você está praticando essa aula gravada, pratique quantas vezes quiser. E pratique todas as aulas que estão aqui no perfil da Rupu. Obrigada, Rupu, por esse espaço. Por estar difundindo yoga pelo Brasil. Um grande abraço.